Hoje é peixe, caiu o pau, feito o príncipe rápido É que a brisa bateu forte, eu tava com os irmãos Preparados com suporte, na vista sempre firma E é o motivo dela jogar, jogar sem parar MD tomar e depois não vão lidar Todas sentaram pra me matar, e eu não quero ir parar Algumas papar e outras namorar Outras fazem da cozinha de open bar Roupa esfarelada, o dia lavou E imprime só quando pá, quer fazer love com a love Suas amigas chamam Quando a brisa com os parceiros sempre pra curtir Michael Douglas já colou não quer sair daqui Faz pouco tempo que ela sentou nem mim Já quer citar de novo, já que é provado, saboroso Então joga amor, do jeito que você quiser se empolga amor Que hoje eu te faço mulher, não tá gracinha, danadinha Sem rebola, perde a linha, sem vergonha Hipnotiza o bônio, é hora que ela quer Bebe esse copo de drink, prato rebola gostoso Mexe esse corpo pro prince, solta essa fera de novo Temos muito ouro porque nós conquistamos Cravejado na pele porque nós batalhamos Eu quero entender o que é certo e errado Pra não falar só merda pra caralho Querem minha bitch, querem ter o meu carro Todas na suíte reservando a massa Caso contrário, tô fazendo o meu com ninguém me comparo Eu não paro, eu não paro não Algumas não querem parar, algumas pafando e outras na maroa Outras fazendo a cozinha de open bar Rápido esfarelado que ela adora E tem permissão pra dropar, quer fazer love com a love E suas amigas chamam É que na brisa ela faz a menina mais reta saber provocar Quer dividido com o ladinho, enxigando o menino Recordando sem parar Grave e bate sua bunda pra lançar Não me deixe com suas amigas dançar Grave e bate sua bunda pra lançar Então chama, que chama, que chama Todas as suas amigas vou louca pra dar Mas eu vou ser que eu acabo de sentar Um pouco atrás da foda pra me beijar Porque aqui é o meu lugar Grave e bate sua bunda pra lançar Não me deixe com suas amigas dançar Grave e bate sua bunda pra lançar Então chama, que chama, que chama To de giro na quebrada Do lado só as minhas gada Tá tendo festa na quebra Pode chamar as safadas Elas tão vindo de boa Porque sabe que aqui tem Tem muita droga, mulher E as nota que é de cem Pode vir sentando vem, pode vir glicando neném MD lá vai cedo, tudo isso a gente tem A gente chegou, tamo tocando o terror Fazendo ela cebola o popô Desce, eu vou que vou Uma saculança, com tua amiga balança Joga só pra troca, que hoje o meu body te bomba Então pode pá, vamos curtir a vida Vamos se loucurar, tá sabendo que pra isso aqui é o melhor Eu tava com os irmãos, preparados com suporte Na visão sempre firmão E o motivo dela é jogar, jogar sem parar MD tomar e depois pro pão de dó Todas sentaram pra mim pra metrô E elas não querem parar Algumas pra fã e outras na marô Outras foz em dancozinha de open bar Roupa esfarelada que ela adora E permissão pra do pão Quer fazer love com a love E com suas amigas chamar Hoje é beat Hoje é beat Pre-do-pris Oh, me-be-d Oh, me-be-d Oh, me-be-d Oh, me-be-d Oh Oh, me-be-d 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 Obrigado.